Bom dia, Pulga! Olha, a principal novidade desse segundo dia de AgriShow é a mudança no clima. Ontem a gente tinha um sol forte aqui, um calor muito intenso. A terça-feira já começou com o céu um pouco mais nublado e a temperatura um pouco mais amena. Bom, outra mudança que a gente já tem a partir de hoje, outra novidade, são as demonstrações de campo que acontecem a partir das nove e meia da manhã até o meio-dia e depois das duas da tarde até as quatro e meia da tarde. Essas demonstrações de campo acontecem de hoje até sexta-feira. E aqui nos nossos estúdios do SBA a gente tem a presença do Carlos Sanches, que é o gerente agronômico da Netafim e que a Netafim também tem uma novidade para a AgriShow 2016. Carlos, bom dia e muito obrigada pela sua presença. Legal, muito bom dia, é um prazer enorme estar participando do Bom Dia Produtor. E realmente, a gente aproveitou a oportunidade do AgriShow para fazer o lançamento de uma modalidade de troca, que é chamada de barter, onde a gente espera atrair bastante os produtores rurais para essa nova modalidade. Por que a Netafim decidiu entrar nesse mercado de barter? Bom, primeiro, nós estamos vivendo uma situação econômica bastante complicada no nosso país. A gente sabe que as linhas de crédito para aquisição de equipamentos ou sistemas de irrigação, elas estão cada vez mais escassas no mercado. Por outro lado, a gente sabe que a nossa tecnologia é muito importante, agregando rentabilidade para o produtor, economizando recursos. Então, a gente viu nisso uma oportunidade para uma adoção massiva realmente dessa tecnologia, que seria a troca por café. Então, a gente sabe que a moeda do produtor rural é o próprio produto agrícola que ele produz. Então, é por isso que a gente está fazendo um lançamento, iniciando com a cultura de café. Então, o produtor tem a possibilidade de fazer a aquisição do sistema de irrigação trocando por café. Então, a gente sai um pouco dessa situação de falta de crédito no mercado e ele passa a adquirir o sistema utilizando a própria moeda dele, que é o próprio café. E vocês já estão bem animados para esse primeiro ano de barter, né? A previsão é de 30% do faturamento? Exatamente. O segmento de café é um segmento extremamente importante para a empresa, né? Nós atuamos fortemente nesse segmento e com essa nova oportunidade que a gente está oferecendo para o mercado, nós esperamos bastante agressividade e continuar muito forte em vendas em café. O café traz uma rentabilidade muito grande para o produtor e tem uma característica muito importante nesse sistema que, ao adquirir um sistema de irrigação, em primeiro lugar, ele tem segurança que ele realmente vai ter aquela produção. Então, ele não fica mais susceptível a condições ambientais, se a chuva vai vir ou se a chuva não vai vir. Então, primeiro, ele tem segurança que ele vai produzir o café. E, pela utilização das práticas que o sistema permite, como o caso da fértil irrigação, ele pode aumentar a produtividade dele em até 200%, né? Se a gente comparar as áreas que hoje de café não são irrigadas. Então, esse próprio incremento de produtividade que ele tem ajuda a pagar as parcelas de café. Então, ele não tem que desembolsar nenhum capital para investir no sistema e o incremento de produção que ele tem amortiza as parcelas que ele tem de café. Então, é bastante interessante para o produtor rural. Mas tem também alguns procedimentos que o produtor tem que seguir para conseguir fazer o batter, né? É, exatamente. Nós estamos trabalhando muito focado em clientes que já são produtores de café, que já, ou seja, não são novos produtores, mas já sabem como é que funciona um processo, uma fazenda produtora de café. É claro que ele vai sofrer uma análise do crédito, né? E esse sistema, ele trabalha com venda futura de café. Então, vai ser feito o travamento através de uma venda futura de café e com esse valor vai ser amortizado ou vai ser pago o sistema de irrigação em sacas de café. Vocês acreditam que os produtores estão preparados para fazer esse travamento no mercado futuro, ter essa aprovação de crédito? Muito. A gente acredita imensamente que os produtores, eles estão preparados para isso, né? A gente vem pegando muito o gancho que a gente vem trabalhando um pouco na contramão da crise, né? Ou seja, nós estamos oferecendo uma solução aonde o produtor, ele vai se rentabilizar melhor, ele vai reduzir o custo da tonelada do produto dele produzida e vai conseguir ficar mais competitivo no mercado. Então, com certeza o produtor está preparado para isso e é uma excelente alternativa dele viabilizar a propriedade rural dele. E vocês pretendem ampliar essas operações de barter para outras culturas também? Exatamente. Oficialmente aqui na feira no AgriShow, nós estamos lançando para o café, então nós estamos fazendo o lançamento oficial aqui para o café, mas a intenção da empresa é realmente passar para outros cultivos que a gente trabalha também, como é o caso de milho, soja, possivelmente até no caso de cana de açúcar, com venda futura de açúcar também, porque realmente é muito atrativo para o produtor. Como eu falei, a gente sabe que a moeda dele é o produto que ele produz. Então, se ele tem como adquirir tecnologia utilizando a moeda dele de produção, fica muito mais fácil e muito mais simples dele atuar nesse mercado. Bom, e além dessa novidade do barter, a Netafim também está trazendo uma novidade para os pequenos produtores, não são só os grandes que podem usar irrigação, é isso mesmo, Carlos? Exatamente. Essa é mais uma grande novidade que a gente traz para a feira e a gente teve o cuidado de pegar as melhores tecnologias que a gente tinha para as grandes propriedades, com sistemas automatizados, injeção de fertilizante proporcional. Toda vez que eu coloco água, eu tenho a capacidade de colocar os nutrientes que a planta precisa. Então, nós pegamos esse conceito e adaptamos para a pequena propriedade rural. Ou seja, não é porque o produtor é pequeno, médio ou grande, que ele não tem que ter acesso à tecnologia. Então, hoje a gente tem produtos, nós estamos fazendo o lançamento de seis novos produtos aqui na feira, que atendem esses conceitos mais avançados para que seja aplicado na pequena propriedade. E aí, esse pequeno produtor também poder extrair valor de um sistema mais automatizado, de irrigação, de uma injeção de fertilizante proporcional, que ele vai economizar no final de uma safra fertilizante. Então, isso também torna o modelo de negócio, a gestão da pequena propriedade rural, mais rentável para esse pequeno produtor. Esses produtos têm um preço diferenciado para o pequeno produtor? Eles têm um preço diferenciado. Na verdade, como nós trabalhamos com soluções em irrigação, está dentro de um pacote, dentro de uma solução. E é claro que no final do dia, essa solução tem que rentabilizar melhor o produtor. É claro, ele vai investir, ele tem um investimento nisso, mas no final do ciclo, no final de uma safra, ele vai ser melhor remunerado por esse investimento que ele fez. Muito obrigada pela sua vinda aqui, Carlos. Bom, Pulga, eu encerro por aqui essa minha participação. Volto aí para você em São Paulo. E a gente continua aqui na Grishow mostrando todas as novidades, todas as tecnologias, tudo o que acontece aqui na feira com você.